Licencinha, licencinha? Oh, tecquinha, hein, Magali? Flanjinha, pode eludar o filme, tá legal? Nossa, então é pra já! A CIDADE NO BRASIL Eu vou te contar, Timão, essa canção sempre me toca bem aqui. É, Pumba. Bem, mas chega disso. Ah, Timão, tá fazendo o quê? Estou avançando pra parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem! Pelo contrário, meu amigo porcino. Eu tenho controle. Mas todo mundo vai ficar confuso. Nós temos que voltar pro começo da história. Era uma vez uma linda princesa. Oh, menina! Oi, oi, lindinha! Oi, oi, oi! É o tio Cid! Isso mesmo! Oi, você é linda! Oh, ela! Ela é a cara da mãe! Ainda bem! Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar. Eu não! Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Parece que foi ontem que a trouxemos pra cá. Um pequenino bebê. Ah, lembra dos velhos tempos? Que velhos tempos? Ah, você sabe. Ontem, semana passada. Se eu me casar, quero que seja por amor. Quem é a poderosa? Como assim? Acho que chega um momento na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial. Sossegar o facho, ter um relacionamento. Eu tô contigo. O quê? Uma decisão madura. Tipo, namorar? É, namorar. Mas eu me sinto a garota mais sortuda de todas de ter as melhores amigas do mundo. Eu estou noiva e vou me casar. Ah, o quê? Mas será verdade? Minha filha finalmente escolheu o pretendente? Ha-ha! Graças a Lá! Rapaz esperto! Eu poderia beijá-lo, mas... Mas é melhor deixar isso pra minha... Mas vocês têm que casar logo, logo. É, sim, sim. E serão felizes. Cadê o bebê? Olha ele aqui! Cadê o bebê? Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Eu sou seu... Olha só! Nossa garotinha! Tá crescendo! Eles crescem tão rápido Meu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Ele tem estilo Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial Gente, eu não tô no meu normal não Eu devo tá esquisito, né? Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor Que o mundo te dá Bom, há uma garota Errado! Eu não posso fazer ninguém se apaixonar, lembra? Ah, mas gênio, ela é esperta, divertida e... Bonita? Belíssima Belíssima Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa E um sorriso Ah... Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Agora vem a minha parte preferida Eu queria saber agora o que eu já sabia antes Quer dizer, eu queria que você soubesse o que eu já sabia Hum, quer dizer, antes disso Tá se enrolando! Cuida da sua vida, valeu! É muita emoção, pressão... Ah... O que eu tô dizendo é que eu... Não preciso do topo do Recife Tudo o que eu queria Tava bem aqui na minha frente O tempo todo Mas e a... Vontade de ser alguém? Eu não sou ninguém sem você Não complica É... Vem peixinho, pateta Cheio de... Escamas Você é o maior gatinho Então... Onde é que a gente estava? Uh... Eu acho que me lembro Ele é tão grande Bonitão e grande Sato E assim... Blá, 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 blá Com quem será que uma queen vai casar Vai defender É... Se nós vai querer Chegou bem na hora, hein, Marte? Ela ama, ama o meu jeito Ela ama Ela ama Porque eu sou perfeito Ela ama o meu corpo Ela ama o meu corpo Ela ama o meu corpo Não sei Não, 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 não Justiça Yeah, 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 yeah And we'll go, 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 go If you're ready Like I'm ready Cause it's a beautiful night We're looking for something new É melhor tratar essa dama como uma rainha Porque você, meu amigo Encontrou a mulher perfeita Se eu tivesse a sorte de encontrar a mulher perfeita Eu lhe daria flores todos os dias E não qualquer tipo de flor Tá bom? Ela adora orquídeas Brancas E café da manhã na cama Seis pãs de forma torrados com manteiga nos dois lados Sem casca É como ela gosta Eu daria meu ombro pra ela chorar e... Seria o seu melhor amigo E passaria todos os dias Tentando achar um jeito de fazer ela rir Ela tem um riso, mas... Mais lindo do mundo É amor 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 Dá pra você parar Parar com o que? Então, você acha que ela serve pra mim? Ah sim, ela é super divertida e você é o maior chato Ela te completa Você quer casar comigo? Ego. Quando te vi passar fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar, largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Um navio a navegar Um avião a decolar Vindo sem gata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguido nosso próprio trem Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carro, céu Vai e vem, vai e não para nunca mais De tanto não parar a gente chegou lá Do outro lado da montanha onde tudo começou Quando sua voz falou pra onde você quiser eu vou Largo tudo Largo tudo se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou numa vila a navegar Num avião a decolar Indo sem gata pra voltar Toda de branco no altar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Domingo na praia, no sol, no mar Ou numa vila a navegar Num avião a decolar Indo sem gata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Eles casaram e viveram felizes para sempre Fim da história Viva! Leite novo, leite novo Leite novo, leite novo